Música Os próximos meses continuarão sendo de aperto nas contas públicas. É o que indica a prestação de contas dos meses de janeiro a abril deste ano, feita pela secretária de economia do estado, Cristiane Schmidt, durante a audiência pública realizada nesta quarta-feira. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 11,6% na fonte de receitas primárias, que agrega toda a arrecadação do estado. Esse incremento foi influenciado pelo aumento de quase 14% da receita tributária, principalmente do ICMS e do IPVA. Contudo, a secretária pontuou que esse bom desempenho foi ofuscado pelas despesas, que após serem liquidadas, impedem que se mantenha dinheiro em caixa para investimentos e despesas discricionárias. A folha de pagamento de servidores públicos é o maior gasto atualmente. É impossível um gestor conseguir fazer política pública, fazer investimentos, com o gasto de folha do nosso nível, de mais de 80%. Se a gente coloca dívidas e precatórios, vai lá para 97%. Se a gente coloca as vinculações federais, educação e saúde, a gente já ultrapassa a nossa receita líquida do tesouro. Se a gente tem um gasto muito excessivo com o pessoal, como é que a gente vai ter dinheiro para fazer política pública? A alternativa do governo para recuperar o caixa continua sendo adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso manteria a dívida do Estado com a União suspensa temporariamente. Porém, a secretária reconhece que a execução dessa medida ainda depende de outras questões. Os benefícios quando você entra num regime de recuperação fiscal são dois. Um, que é a suspensão da dívida por um tempo maior. Isso nos dá fôlego para a gente poder se ajustar. Ajustar essas contas. E mais ainda, a gente consegue contrair um empréstimo com o aval da União, ou seja, com uma taxa de juros baixa, para poder fazer esse ajuste. Então, se eu precisar fazer um PDV, se eu precisar liquidar uma empresa, o que eu precisar fazer para me ajustar, eu vou conseguir. E é um dinheiro alto, é ao redor de 3 bilhões. Eu vou trazer a parte técnica, cada poder vai trazer a sua pontuação técnica, política, e a sociedade vai poder também participar e colocar as suas angústias e seus questionamentos. E caberá depois uma decisão se Goiás como Estado, se vale a pena para Goiás entrar ou não entrar.